Música Olá, eu sou o Fundo de Inteligência Coletiva para abrir a caminheta social na cidade. Então a gente partiu de uma primeira pesquisa para levantar a declaradora se você tinha aplicativo no objetivo, a gente fez uma pesquisa de motivação do fato e a gente agora está na parte de implementação de uma lógica de aplicativo. A ideia é usar a própria inteligência do usuário, mas aí ele vai ligar com outra quantidade. Essa calçada está com um problema, aqui tem um ponto de criminalidade, aqui tem uma obra. Além disso, o pessoal fazendo esse aplicamento, a gente vai conseguir mandar para a figura, alertar, tentar introduzir uma obra, falar para a figura, eu preciso passar aqui no vaso, porque tem problemas. E o que a gente vai estimular o usuário a contribuir? A gente está usando, é que a gente está usando técnicas de atuísmo, a gente está usando um ponto aqui, né, para vários, o que mais contribui, é uma pontuação de plataforma, a parte com isso, fica no maior número de usuários. A gente vai ter rota, né, então, a gente vai conseguir um ponto alto também, porque a gente tem uma pesquisa de FIT, de rede social, com assuntos de acessibilidade, mobilidade e várias redes sociais, a gente está prevendo um assistente virtual para facilitar, por exemplo, a interação com o aplicativo, no caso de um assistente pessoal precisar procurar o endereço, saber onde ele está, a mesma marcação, a gente vai usar a inteligência virtual para fazer isso. Então, esse é o protótipo do aplicativo, a gente pretende, no final de janeiro e fevereiro, estar com ele pronto, para a gente começar a avaliar o fluxo. A gente vai ter rota, né, para a gente começar a avaliar o fluxo. A gente vai ter rota, né, para a gente começar a avaliar o fluxo.